Olá a todos, seja muito bem-vindo ao canal João Carlos News. Amanhã por volta das 22h32, horário de Brasília, que dará início a lua de sangue que será possível ver aqui no Brasil. Vai começar às 22h32, horário de Brasília, e vai terminar no dia 16 de maio, por volta das 3h51 da madrugada. Esse evento vai ser muito visto por nós brasileiros e tomara que o céu esteja limpo, para nós podermos observarmos. Agora uma outra coisa que nós devemos ficar atento e alerta é sobre um frio fora de época. Sim, e lá em janeiro eu fiz um vídeo, tá, falando que esse ano o inverno seria mais rigoroso. Pelos dados que naquele momento eu estava fazendo o vídeo, poderia nós termos aí um inverno rigoroso. E o que está acontecendo? Agora em maio, que não é a época do inverno ainda, nós vamos ter uma onda de frio ao extremo. Sim, uma onda de frio ao extremo. Eu vou abrir aqui para vocês verem aqui no vento sky, começa já na segunda-feira agora, né? E a gente vai dar uma olhada nas temperaturas. Agora nós estamos aqui com o vento sky aberto, né? Hoje dia 14 do 5 de 2022, 14 de maio de 2022. Neste momento, 18 graus, né? Vou colocar aqui no dia 16, a gente observa que a onda de frio já começa aqui pelo sul do país, né? 9 graus, 11 graus. Pelo sul do país aqui, ó. 5 graus, Curitiba 8 graus. Isso, a mínima, né? 10 graus. São Paulo aqui no dia, na segunda, dia 17. Agora na terça-feira, coisa já começa a ficar bem gelada, né? As 9 horas da noite, 7 graus aqui em São Paulo, no sul 5, Curitiba 5 graus. E isso, a temperatura. Se a gente colocar aqui a sensação térmica, aí fica mais gelada ainda. Olha isso. 10 graus, 0 graus no dia 17, né? Menos 2 aqui no sul do país, em Laje, Criciúma, em Lajes, né? Foranópolis aqui, 3 graus, Chapecó 3 graus, Curitiba 1 graus, Porto Alegre 6, São Paulo 7 graus aqui. Vamos colocar aqui, Sorocaba 7, Itapetininga 6, Guarajá 14, né? Que é o litoral, São José 6, Campinas 7, Piracicaba 9, Mugidas Cruza, Mugidas, Muguaçu 7, Itajuba 6, Poço de Calda 6, Bauru 8, Marília 6, Mourinho 7, Avaré 5. Olha isso, pessoal. É ponta grossa aqui, né? 1 graus. Isso na terça. E no dia 18? No dia 18, continua o frio. Olha isso. Itajuba 0 graus. E no sul também, né? Então, esse ar, essa massa polar aqui, vai atingir todo o sul e sudeste do país. A partir de segunda-feira, né? A partir de segunda-feira. Eu vou estar atualizando vocês aqui sobre o clima, sobre as temperaturas. Fora de época, né? Porque o inverno ainda não começou. E a gente está vendo aí o frio se expandindo aí pelo sul e sudeste do país. Gostaria que você deixasse seu like no vídeo, compartilhasse esse vídeo também, tá bom? Verifique o seu sininho aí, se está tudo ok, que ultimamente as pessoas não vêm recebendo as notificações. Tá bom, meus amados? Um forte abraço, Deus abençoe a todos vocês. E amanhã vamos estar acompanhando esse eclipse aí também, tá bom? Fiquem todos com Deus e uma boa noite a todos. Tchau, Deus abençoe a todos vocês.